E aí galera, beleza? Bom, você já sabe né? Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve e manda pros amigos, compartilha pra dar uma força aí pro meu trabalho. E se você tá aqui pra saber como cria King Snake, você tá no lugar errado mais uma vez. Aqui a gente não ensina como criar, aqui a gente fala do bicho na natureza, beleza? Que é muito mais interessante. Então vamos lá, aprender um pouquinho mais sobre essa criança exótica, bonitona, gente boa, tamo junto, vamos lá. Música Bom galera, a gente tá aqui hoje com o Alan Propeltis Getula. Ou King Snake. Por que King Snake galera? Por conta da alimentação dela. Que pode ser de pequenos pássaros e pequenos roedores, mas também ela se alimenta de outras serpentes. Ou seja, ela é ofiófaga, se alimenta de outras serpentes. Inclusive, ela desenvolveu certa resistência à peçonha dessas outras serpentes, né? Que muitas vezes são peçonhetas, como cascavés e tudo mais. Então é um bicho super adaptado pra esse tipo de alimentação. Mas ela mesmo não tem peçonha. É um bicho que vai matar por constrição, como as jibóias, como as sucuris. Ela vai pegar o bicho com a dentição própria pra isso. A dentição aglifa, ela vai morder, vai se enrolar e vai apertar o bicho. E aí, por conta desse aperto, o bicho vai ter um ataque cardíaco que vai acabar morrendo do coração. E a falta de ar que ele vai ter por conta de estar perdendo o ar também, né? Essa falta de ar vai agregar pra matar o bicho. Vai acelerar o processo da morte do bicho, desse ataque do coração. Porque o sangue não circula. Conforme o bicho aperta, o sangue não circula no corpo. E acaba prejudicando o coração e o bicho morre. E é muito rápido. Então ela vai matar dessa forma, beleza? Não mata sufocado como as pessoas acham que é. E aí E aí E aí E aí E aí É um bicho que vai chegar aí a um metro e meio em cativeiro e na natureza vai chegar um pouco menos. Podendo chegar aí a um metro e vinte, por aí. É um bicho que passa de um quilo, é até pesadinha para o tamanho dela. E é um bicho robusto, vocês podem ver aqui, que é um bicho grossinho. E cara, é muito incrível porque tem essa coloração toda preta. Tem outras lampropeldas que tem outras colorações, mas essa daqui é muito incrível. Que na verdade não é preto, galera. É um marrom, né? Que a gente olhando assim acaba vendo preto. Mas é um marrom bem escuro, bem escuro mesmo. Se você colocar esse bicho no sol, você consegue ver essa coloração, né? Vem cá, cara, galera, te ver. Bom, gente, é um bicho que vai preferir ambientes rochosos, né? É uma excelente nadadora também. Pode ocorrer em áreas de vegetação mais baixa, mas vai curtir aí um ambiente rochoso, onde vai caçar as presas. Principalmente porque cascavés gostam também desse ambiente, roedores gostam desse ambiente. Então ela vai preferir também porque as presas estão nesse ambiente. É muito top esse bicho, cara. É muito top esse bicho, cara. Não é um animal brasileiro, né? Ocorre no México, ali no sul dos Estados Unidos. E, ou seja, é um bicho exótico aqui no Brasil, né? Não ocorre no nosso território. Apesar de ser muito criado em cativeiro aqui, mas não é um bicho silvestre, é um bicho exótico. E é muito, muito bonitinho, cara. Muito massa mesmo. Parece aqueles bichos que tem algum filme onde a cobra é vista como mal e tal. Tu olha pra esse bicho aqui, tu vê que ele tem uma cara de invocado, meio... E parece esse tipo de serpente que a galera pinta como ruim, né? E, na verdade, não é. É uma serpente muito bacana. Nem o bicho, na verdade, é ruim, né? E tantas serpentes também, tipo, não são nem um pouco ruins. Além de ser um bicho muito tranquilo, é... É um bicho que ajuda, né? Porque se alimenta de outras serpentes peçonhentas. Então, vai ajudar aí no controle populacional delas e, consequentemente, ajudar os humanos, né? Olha que bicho lindo, cara. Sério. Tá fazendo merda, né? É um bicho bastante comercializado, né? É... Lá fora, por ser um bicho muito tranquilo, e aqui no Brasil acaba sendo comercializado também. Muitas vezes ilegalmente, né? Porque tem poucos criadouros desse animal, né? Antes nem tinha, agora tem alguns. Então, se você quer adquirir um animal desse, adquira um criadouro legalizado e não ilegal. Beleza? É... E é um bicho que é bastante traficado. Mesmo tendo criadouro, mesmo sendo um bicho que é comercializado legalmente, ainda é um bicho traficado. Bastante traficado. Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje foi simples, tranquilo. Só pra falar um pouquinho, mostrar pra vocês esse bicho incrível. Né? É... Não é Mussurana, não é... É Oxiropos, não é nada. É uma King's Snake, uma Lampropelt, que não é brasileira. Beleza? E aqui a gente tem outros animais que até tem o mesmo costume que elas, como eu acabei de falar. A... Mussurana, né? Que além de ser preta, se alimenta de outras serpentes também. Olha só, cara. Que bicho massa. E é isso, gente. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. É... De se inscrever. E... Mandar pros amigos, se puder. E quem quiser me ajudar no Apoia-se, pra eu poder continuar fazendo o vídeo pra vocês. Beleza, criança? Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti